Música Posso dar uma palavrinha, Miguel? Eu não sei nem como falar pra vocês Cara, eu achei essa bolsa aqui na rua E resolvi pegar a bolsa Quer dizer que ela estava novinha Mas dentro dela tem mais ou menos Um quilo a 700 gramas de farinha Com umas 50 pedras Qual procedimento? Você quer ser preso? Que show mesmo, hein, doido Oi? Você quer ser preso? Não, eu não ia vender É por isso que eu estou chegando em vocês, entendeu? Se você quer fazer um bom grado Quem perdeu, quem perdeu O meu intuito aqui é de devolver isso Porque quem perdeu eu ia achar E deve estar precisando, né? Quem perdeu está precisando Então você vai numa DGC Não, pô Eu ia deixar com vocês aqui mesmo Posso te mostrar só pra vocês verem? Se eu mostrar isso aí, você vai preso Você vai preso, meu Não, eu vou te mostrar 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 Eu não vou te mostrar Antes de fazer um bom grado É farinha de fubá, pai É farinha de fubá Ó, desculpa aí Eu estou gravando para o canal do Youtube, pô Entendeu? Eu sou comediante Entendeu? Momento nenhum eu ofereci Eu falei que eu ia vender Entendeu? Ó a câmera lá do outro lado Certo? E a pedra que eu falei para você É essa daqui, pô Pedra de construção Entendeu, pai? Desculpa a brincadeira, hein? Fechou? Obrigado, hein? Negão, desculpa aí mais uma vez aí Valeu, hein? Ó o nome do canal lá Cuidado comigo Uai, seu app de vídeos curtos E aí